Oi! Aí pessoal, fim de festa! Eu tô suado, viu? Eu tô com a vida da raça! Eu tô com a vida da raça! Bora, bora! Vamos, Cássio! Uau! Vamos lá? É muito sério! É um grande baile! É um baile lá na raça! Isso! Vamos lá! Vai ter que dançar bonito, hein? Todo mundo lá também! Gente, espalha! Que assim é melhor! Isso! Espalhando! E agora, eu vou falar assim! Vamos mudar de paz! Ai chega, eu tô cansada! Vai! Vamos! Vamos! Cansado, cansado! Tem que dançar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí! Vamos trocando mais uma vez! Tá suando? Não tôando pra caramba, cara. Mas eu vi que vocês não pararam nem, não é? Ó, cara. Tá suando. Eu até vi aqui, falei, eu nem passava o negócio. Eu falei, nossa, eu dou um abraço pra você. Olha aí, mano, não tava. O pessoal viu aí. A minha vontade. E também todo a padecer. O que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sabe o que é? É que eu sou. Eu nem o meu amigo amigo. Fica do Agnes. Me dá. Um beijo bem grande no coração de vocês. E olha lá que coisa linda. O que é isso? O que é isso?